Oi pessoal, tudo bem? Bom, começamos mais um ano graças a Deus e estou fazendo essa live agora pra vocês curtirem um pouco essa homenagem que a gente vai fazer aqui A Tainá, ela está completando 18 anos e ela tem grandes amigos, que é a Carol e o João e eles estão dando esse presente pra ela pra celebrar o aniversário São dois amigos irmãos da Tainá Então a gente vai fazer uma loucura de amor agora pra celebrar o valor da amizade e principalmente com responsabilidade social e respeitando principalmente essa pandemia Então a gente vai fazer essa homenagem agora e eu queria convidar vocês a curtirem essa homenagem e vamos ver como é que vai ser e vamos ver qual vai ser a reação dela, tá bom? Me perdoem se eu não consigo interagir com vocês aqui na hora galera porque eu estou filmando e fazendo a locução mas depois chegando em casa eu sempre estou olhando aqui os comentários de vocês, tá bom? Então convido vocês aí a assistirem, a compartilharem esse vídeo afinal a gente está falando aqui de amor e dessa vez é o amor entre amigos vamos ver como é que vai ser? estou trocando a câmera aqui estou aqui com o meu parceiro Miguelito que está de férias no trabalho dele ele está fazendo umas filmagens pra mim aqui então vou trocar a câmera aqui segura aqui embaixo Miguel pra gente já ver eu vou voltar a música lá e a gente vai mandar bala vamos que vamos é isso aí galera vamos ver como é que vai ser a gente está aqui na Vila Formosa zona leste de São Paulo vamos agora a rua sei que a rua é essa aqui e o número é o 161 vamos achar agora aqui o número que eu acho que fica do lado direito está chegando aqui pessoal 1,175 eu vou aumentar o som aqui vou abrir a porta vamos ver qual vai ser a reação dela desço a Michael o domingo a Miguel pode sair um com o chaîne venha a gente chegando lá a ver como é que vai ser o domingo o b będzie o domingo mas o domingo mas o domingo A CIDADE NO BRASIL 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 ALGUNS PRESENTES TEM VALOR EXEMPLE VOCÊ QUER SABER O VERDADEIRO VALOR DO ABRAÇO DE UMA MÃE PERGUNTA PRO FILHO QUE NÃO PODE RECEBER ESSE ABRAÇO E ELE VAI TE FALAR A FALTA E O VALOR ISSO É UM PRESENTE DE VALOR É O QUE VOCÊ ESTÁ RECEBENDO COM ESSA LOCURA DE AMOR UM PRESENTE QUE NÃO VAI ACABAR COM O TEMPO QUE VAI FICAR PARA CENTRO DO SEU CORAÇÃO PARABÊS DE VERDADEIRO QUE PODE BATER PALMAS QUE ELLA MERECE 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 MENSAGEM VOU COMEÇAR ESTA MENSAGEM PARA VOCÊ MENSAGEM COM UMA MENSAGEM OUÇA COM MUITO AMOR COM MUITO CARIME PORQUE SEUS AMIGOS SE ENTREGARAM DE CORPO E ALMA PARA TE DAR ESSE PRESENTES EXISTEM PESSOAS QUE OLHAMOS E LOGO ENTENDEMOS QUE HÁ ALGO DIFERENTE COM ELAS ISSO ACONTECE COM VOCÊ HÁ NO SEU OLHAR ALGO QUE ENCANTA E TRANQUILIZA PARA FALAR A VERDADE VOCÊ MAIS PARECE UM ANJO VOCÊ TEM UMA ALEGRIA QUE CONTAGIA UM ESTADO DE ESPÍRITO QUE INIBE QUALQUER TRISTEZA MAS O QUE MAIS ME ENCANTA É A GRINDEZA DO SEU CORAÇÃO PARECE QUE É DO TAMANHO DO MUNDO SABEM DE UMA COISA TALVIZ VOCÊ SEJA MESMO UM DESSES ANJOS QUE DE VEZ EM QUANDO DEUS PERMITE A ELES DAR EM UM PASSEIO NA TERRA E COM ESSE SEU JEITO DE ENVOLVER AS PESSOAS DE SE PREOCUPAR EM AJUDAR A TODOS E NUNCA DEMONSTRAR NENHUMA DECEPÇÃO COM QUALQUER PESSOA AO SEU REDOR QUANTO A CAPACIDADE DE AMAR E COMPREENDER O PRÓXIMO VOCÊ ESTÁ FAZENDO ANIVERSÁRIO E O SEU PRESENTE SÓ PODE SER TODA A FELICIDADE DO MUNDO PORQUE ANJO SÓ PODE VIR AQUI PARA SER FELIZ PARABÉNS E FELIZ ANIVERSÁRIO PODE BATER PALMOS QUE A NOSSA MENÁGIA DO EMERCE PODE SER FELIZ ANIVERSÁRIO PODE SER FELIZ ANIVERSÁRIO PODE SER FELIZ ANIVERSÁRIO PODE SER FELIZ ANIVERSÁRIO Sabe que eu quando faço loucura de amor, Tainá eu gosto muito de fazer uma loucura de amor da forma como eu gostaria de receber Então se tem uma coisa que eu odeio fazer é fazer a pessoa pagar a mim ou passar vergonha Eu sempre falo, contrata empresa ruim você vai receber coisa ruim é simples assim porque eu sempre falo aqui um carro decorado soltando fogos e entregando presentes qualquer um vem aqui e faz isso e a minha missão aqui não é essa a minha missão é de alguma forma pegar o amor que os seus amigos tem por você que a sua família tem por você e transformar isso em algo visual eu tenho um recadinho deles pra você que diz mais ou menos assim o que dizer de uma mulher tão especial como você sim uma mulher uma amiga uma amiga irmã uma amiga que nem sempre diz aquilo que eu que eu gostaria de ouvir uma amiga que fala na cara o que tem que falar doa a quem doer e isso só realmente você você é nossa amiga irmã e pra nós é uma honra termos você como nossa amiga o aniversário é seu o presente é nosso ter você fazendo parte das nossas vidas afinal uma mulher especial merece uma homenagem especial feliz aniversário amamos você pode bater palmas aí pessoal eu não ia falar mas como meu nome é nelson é nome do fofoqueiro eu vou te falar eu tenho um canal no youtube no facebook com mais de meio milhão de seguidores a gente é meio famosinho na internet sabe e eu estou fazendo uma live no facebook estamos ao vivo no facebook já tenho mais de duzentas pessoas vivendo ao vivo aqui minha amiga então amanhã você vai estar calmozinha muito feliz, muito honrado de estar aqui e de verdade o maior presente que você está recebendo os seus amigos, a sua família na minha opinião pessoal não é a loucura de amor o maior presente que você está recebendo na minha opinião chama-se tempo o tempo que essas pessoas se predispôram para te dar esse presente e para te dar esse momento Miguel, dá uma geral aqui mostra a galera aqui isso, vem para cá aqui mostra o pessoal que está escondidinho ali na câmera tem uma galera aqui dá tchauzinho para nós aí pessoal estou fazendo até com o som um pouquinho baixinho para não machucar o ouvidinho da bebê e parabéns de verdade porque você não tem noção do amor que você desperta nessa galera afinal, está garoando e a mulherada ignorando a chapinha por sua causa então olha a sua moral não é? pessoal, eu não sei se vocês já ouviram mas se alguém souber solta a voz e canta mas... canta bem alto aclimando que... então... são, o próximo tempo ainda só mas... são, o próximo tempo eu nos substituí eu te viит e vou te ensinar mas eu te ensinar e vá nem será o próximo tempo então o próximo tempo é suda eu te ensinar E como todos vocês estão juntos em quarentena, um por um de vocês cumprimentando a nossa homenageada. Bora cumprimentar a Tainá aí pessoal. 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 Tainá. 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 Tainá.